Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Mais um dia de treino. Ainda não é hoje que vocês vão ver treinos de superiores nesse canal. Só tem treino de que? Qual é o treino de hoje? Posteriores e glúteos. Porque todo mundo que vai treinar comigo a primeira vez pede para que o treino seja de posteriores e glúteos. E a gente vai fazer hoje, estou aqui com a Maggie, o Instagram dela está aqui embaixo. O nome dela é Maggie, mas o apelido é Maria Eduardo. Para quem não conhece, é mais uma do time. E hoje vocês vão ver um treinão de posteriores e glúteos. Na verdade é mais glúteos, né? A gente vai fazer exercícios isolados de glúteos. Eu não vou dizer que é só glúteos porque tem a extensão de quadril no banco romano que pega um pouquinho de posterior, mas bem de leve. Beleza? Fiquem aí, acompanhem tudo, a gente vai mostrar algumas técnicas diferentes para vocês. Não percam, bora. Está preparada? Vamos lá, né? Primeiro exercício do treino, elevação pélvica. A Maggie nunca fez nessa máquina, sempre fez livre, ainda bem porque é o jeito mais legal de fazer. Mas hoje a gente vai fazer aqui na máquina porque eu vou tentar desafiar ela a pegar ainda mais preso. Então vamos fazer a primeira série de aquecimento. A gente vai fazer 20 repetições e aí a gente vai lá no tempo desse. Ela estava fazendo cerca de 160, né? Quantas repetições? Oito. Oito repetições e 160 quilos. Como essa máquina não tem marra e é uma máquina de eixo regular, ela é mais fácil. Então provavelmente a gente vai fazer 170, 175. Beleza? A gente vai fazer um quadril. Aperta. Dois. Três. Aperta. Quatro. Cinco. Tire o quadril, né? Seis. Uma. 150. Oito. 150 eu já fiz, acho que 9 repetições Tá vendo aqui que vai fazer 8 repetições com 160 quilos 160? Eu quero ver Meu Deus Luta de aço Sem pressão viu Se não conseguir vai cair É o máximo que vai acontecer A barra pesa 20 quilos Você tem que sair do chão Mas é 150 com a barra Sério? É 160 com a barra Bora! Aperta 2 3 3 Aperta 4 Lançar ali 6 6 7 Mais uma 3 1 2 3 5 6 6 6 7 7 7 8 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 13 13 14 15 16 16 17 17 18 20 4, aperta, 5, 6, 7, 8, mais uma. Na quinta repetição eu já queria aguardar o peito. Nossa. Não vai ser a mesma velocidade em todas as repetições. A tendência é que quanto mais força você perca, mais o movimento desacelera. Mas você continua fazendo força. Vocês tem muito esse reflexo de perceber que não vai fazer na mesma velocidade e desistir da série. Não, véi. Vai, enquanto for indo, você vai empurrando. O que é que você entra aí? 4. Derrame, meu. Vamos. Sem medo do peso. É só o peso. Por que você tem medo? Vai. 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 Pé. Oi. Aí. Bom. Vinte segundos. Tchau. Vamos. Um. Dois. Três. Na frente. Aos. Primeira pessoa que faz direto no cinto. Muito bem. Essa pessoa é da... É... Honrando Goiás. Aô, Goiás. Quase, bora. Um. Pra trás. Dois. Três. Foi. Aí. Para. Sobe. Para. Sobeu. Para. Duas. Para na frente do joelho. Isso. Desce pra trás. Sobeu pra frente. Boa. Você ligou? Para. Sobeu. Mais uma. Segui bem? Você tava fazendo assim? Você tava fazendo com o supino. Dois. 26 agora, tá? Se eu tô morrendo com 18, com 26, então. Eu tô tão clara no seu treino. Eu fiz exatamente esse treino. Ah, não. Mas tudo bem. Você tem essa desculpa porque hoje é a primeira vez nesse treino. Então você tem a desculpa de que você nunca fez esse treino. Então eu vou fingir que tá tudo certo. Bora! Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Mais três. Um, dois. Mais duas. Um, dois. Mais uma. Um, dois. A última. Aberte. raça, ó. Um, dois. Um, dois. O refinan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Isso é tão legal fazer você sofrer que até esqueci a dor, cara. Minha boca. É incriminada, viu? Quer alguma coisa ou não? Uma bananinha, é sempre um ser natural. Mais uma vez. Mais uma vez, soro. No meio do treino. Pega uma garota com água aí. Segundo exercício. Essa é a tua. Agora a gente encerra o vídeo, é isso aí. Ficamos por aqui. Não. Não aguenta. Expectativa, vou treinar muito pesado. A realidade, esmaiada no chão. Ah, é um. Três. Quatro. Cinco. Trima. Tchau. Trim. 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 Três. Quatro. Corrêbio. Três. 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 Corrêbio. Três. 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 Quatro. Três. 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 Posso sair na chão agora. Não, não, não. Três. 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 Um, três. Um, quatro. Três. Três. Ela quer não fazer, tem que se ajeitar, mas você fala, calma pro bebê se ajeita, mulher Chega Acabou o bumbum, né? Não vai fazer outra pera, não? Tá, mas nada Clean esse tronco Na frente Boa Próximo exercício, extensão de quadril O banco tá muito alto pra ela I não even care, I never have manna No way Yeah, lap了 a couple of years, I'm much less than a I do Hey, sentin' all your rap, but you just can't stand it Into my head, like you gave me danger I go in and the girls come crazy That's crazy Yeah, holdin' me tight till I have my baby Yeah, I'ma be a player till my age turn 80 I'm a big floaty, Nani, I'm waiting I done a mom with a chick named Stacy I just hear a beat, go Beat, that's right What's up, ready that's me, that's up I've been workin' on gettin' that buzz And finally reveal my cup I don't even have shit to prove Eu fiz todas as coisas que eu disse que eu fiz É muito divertido, mas eu não vou fazer isso porque eu escolhi Eu vou fazer isso, porque eu escolhi F*** com mim, agora eu quero fazer toda essa luxuris Step up in the body, they bump for me Step up in the body, she run to me Three hundred a month, that's fun to me And all the comments want to punch for me Troca a abdução com a perna Troca, vai pro outro lado Se você quer ficar assim 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 Ei, sentin' while you rap, just can't stand Into my head, you're getting me danger I go in, way too teal like Otterman What is not enough, Chicago friend Way too cold like Ottermans Got this drive, I deserve a band Way to turn, I swear to bands We're not a couple, but you sure pretend I'm almost on my dirt again This the one, got on my shirt, doin' hit and run Been a couple years, but I just begun Fentin' myself, and I'm almost done Oh God, I'm faded, yeah, my mom gon' hate this Yeah, I just can't fake this, nah, bombs away Música Então galera, final do treino, a gente fez 4 exercícios de glúteo, o que é que acontece? É que hoje é só glúteo isolado e a gente tem muitas séries de vulgaro, muitas séries de lavação, então a quantidade de exercícios dela é mais restrito. Além do que a gente fez um bisete no final, mas o objetivo é aumentar o volume de treino semanal e em um dia com muito volume de exercícios. A gente trabalhou com zona de repetições 6 a 9 nos exercícios mais pesados, 8 a 10 nos exercícios mais leves e mais uniarticulares. Beleza? E aí? Tá bem? Tá viva? Ai, no meio do treino ali quase que não estava. A gente volta, mas voltou, deu tudo certo, eu espero que você tenha gostado, volto mais vezes para São Paulo para a gente fazer mais treinos e você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, diz aí o que você quer ver aqui no canal, siga a Meg, o Instagram dela está aqui embaixo, na descrição do vídeo também está lá e a gente se vê nos próximos vídeos. Vamos!